Música Levantamento da Serasa Experian de falências e recuperações mostra que em abril foram solicitados 165 pedidos de falência em todo o país. O número foi menor que os 173 requerimentos observados no último mês de março e maior que os 133 de abril de 2011. Dos 165 pedidos de falência realizados em abril deste ano, 89 foram efetuados por micro e pequenas empresas, 51 por médias e 25 por grandes empresas. Música